Opa! Beleza? Esse é o vídeo 2 aqui do assunto redirecionador de encomendas. No vídeo 1, o que eu fiz? Eu peguei 18 redirecionadores de encomendas e fiz uma seleção aqui quais são os meus tops, os que eu considero grandes, os que eu considero médio, pequeno e os internacionais, gigante internacional que ninguém usa. Então, veja aqui no card se você não viu, porque é muito importante você ter visto esse vídeo porque vai fazer mais sentido esse vídeo aqui pra você. Aí, o que eu fiz? Nesse segundo vídeo, eu peguei os tops e os grandes que eu coloquei no tier list. Cada número desse tem uma nota e ao final vai ter uma nota final somando tudo isso e a gente vai eleger aqui por essas notas, por esses critérios técnicos qual que é o melhor redirecionador de encomendas hoje do mercado, beleza? Então, vem cá pra tela pra mim te mostrar. Olha só, eu já separei algumas coisas aqui. Eu separei o seguinte, aqui eu coloquei o nome. Então, tem aqui ó, é a Zip4Me, a Westclose, a Uget2U, a GoBoxUsa, a Box4World, a ShopFans e a Qintry que são, essa aqui são as quatro tops que eu tinha mencionado lá e essa aqui, as três grandes, tá? Aí, o que eu fiz? Eu vou pegar várias informações aqui. Eu já adiantei, já coloquei aqui pro vídeo não ficar muito extenso. Então, eu vou pegar a nota do reclame aqui de cada um deles. Vou pegar o número de visitas. Aqui no número de visitas tem uma coisa importante. Eu fiz um vídeo já, um dos vídeos anteriores, eu utilizei aqui o SimilarWeb e no SimilarWeb você coloca aqui qual que é o site e ele dá o tanto de visita que o site tem. Tá vendo esse site aqui, ó? O ShopFans, que é um dos grandes, tem 114.400 visitas. Porém, se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vê isso aqui, ó. Dessas 114.000, apenas 8% é tráfego aqui do Brasil. Então, na tabela aqui, por exemplo, aqui na ShopFans, nas visitas eu coloquei 9.6 porque eu peguei esse número total ali de cima e peguei esse percentual dele aqui pra ter esse tanto de visita aqui só de acesso brasileiro pra ficar bem certinho. Esses outros aqui, ó, esses nacionais, todos eles são acessos que dá 99, 100% do Brasil. E aqui o Intra aqui é a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Tá com 32.000. Se você pegar aqui, ó, e colocar aqui o Intra.com, ele vai colocar aqui que tem muito mais tráfego também, ó. 964.000 visitas. Tem bastante acesso, só que não é acesso 100% brasileiro. Olha só, aqui do Brasil são apenas 3%. Então, eu peguei esse percentual e por isso que tá dando aqui 32.000. Porque 3% de quase 1.000.000 dá mais ou menos uns 30.000 visitas aí. Que dá muito mais, por exemplo, do que um grande aqui do Brasil como a Box for World e até a ShopFans. Uma outra coisa aqui é sobre a taxa zero, taxa zero de imposto americano. Eu não vou aprofundar na explicação sobre esse tax zero, esse imposto zero. Porque, ó, aqui no card, o link tá aqui na descrição também, eu fiz um vídeo por esses dias atrás, onde eu falei dos 5 redirecionadores americanos que são isentos de imposto americano. E lá eu dou toda a explicação do que que isso é importante. Então, caso você queira se aprofundar nesse assunto aqui, só dá uma olhada no vídeo lá. Coloquei uma outra opção aqui que são fretes econômicos. Ou seja, fretes além da USPS, da FedEx, da DHL. Porque tem alguns redirecionadores que só tem frete. Por exemplo, da USPS, que é o Correio Americano. Alguns tem a FedEx, tem a DHL, que são fretes proibidos pra gente que é importador. Não proibido que não pode, que é ilegal. Não, proibido por outros motivos. Se você não sabe quais são os motivos, também não vou aprofundar neles aqui, porque já tem vídeo no canal falando sobre isso. Então, se inscreva aí no canal que você vai ficar por dentro de todos esses detalhes. Aqui, compra assistida grátis é uma coisa muito importante também. Muitos fazem compra assistida grátis, outros não. Também tem um vídeo de compra assistida aqui no canal. Também vou deixar o link aí na descrição, caso você queira se aprofundar. E esse cupom de desconto aqui é de parceria da Academia do Importador. Apenas a Zip4Me, a gente fez uma parceria e todos os outros. A gente entrou em contato e teve uma sinalização. Ah, pode ser que sim, enfim, mas ninguém quis dar segmento na conversa. Então, eu deixei só a Zip4Me aqui e aqui eu vou colocar a nota final. Olha aqui. Aqui embaixo eu coloquei quais são os detalhes que vão fazer ter essa nota final. Aqui, no Reclame aqui, vai seguir a nota original. Então, por exemplo, aqui tem 7,5, vai contar 7,5 aqui. Aqui tem 6,7, vai contar o 6,7. Esses três aqui não tem nota no Reclame aqui. Não tem reclamação suficiente para gerar uma nota. Então, vai ficar zerado aqui. Aqui nas visitas eu vou considerar, por exemplo, para cada 10 mil visitantes, a cada 10 mil visitas que ele tem, vai contar como 1. Então, por exemplo, a Zip4Me aqui tem 156 mil visitas. Então, vai ter uma nota 15. A West Closer tem quase meio milhão de visitas por mês. Aí, ó, 436 mil. Então, vai contar uma nota de 43. Aqui vai contar 23. Enfim, para você ter uma ideia. Aqui na taxa zero é o seguinte. Quem dá taxa zero vai ter um acréscimo de 10. E quem não tem vai ter uma subtração de 10. Vai tirar 10. Porque é muito importante. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada no vídeo aqui que eu falo dos registradores que são isentos desse imposto de importação que você vai entender a importância desse assunto. Aqui nos fretes econômicos também, sim, vai ter 10 e zero. Não. Como todo mundo tem, sim, todo mundo vai ganhar 10. Compre assistida grátis. Quem tem vai ganhar 10. Quem tem, tipo a West Closer, que é mais ou menos, em alguns lugares eles cobram. Em alguns lugares não. Então, vai ter uma nota na metade ou nota 5. E aqui no cupom de desconto, quando tiver sim, vai ganhar 10 e zero para não. Então, só a Zip4Me aqui que vai ganhar 10 nessa opção aqui. Então, vamos começar para a gente ver a nossa nota final. Então, vamos lá. Reclame aqui da Zip4Me, ó. 7.5. Então, vamos pegar aqui 7.5. Vamos pegar mais 15 aqui de 156. Então, dá 15. Porque a gente vai separar cada 10 e 1.000 conta 1 ponto. Então, aqui vai dar 15 pontos. Vamos pegar aqui agora mais taxa zero, sim ou não? Mais 10. É muito importante essa taxa zero. Vamos pegar frete econômico? Tem. Todos têm. Então, vai ganhar 10 aqui. Compra assistida grátis. Tem? Tem. Então, vai ganhar mais 10 aqui. E cupom de desconto tem? Tem. Então, vai ganhar mais 10 aqui também. Então, a nota final aqui na Zip4Me deu 62.5. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar 62,5. Então, vamos para o próximo agora. O S-Closer, 7.5 de nota. Mais 43, porque tem 436.000 visitas por mês. A O S-Closer em visita é a maior disparada. É também considerada a mais famosa. Sempre que pergunta sobre redirecionador, todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem que é. Então, vamos colocar aqui mais 43. Mas isso pode não significar que vai ser o melhor ou não. Porque o melhor vai ser somando todas as notas. Então, mais 43. Vamos somar aqui taxa zero? Não. Então, vai tirar 10, infelizmente. Vamos tirar 10 aqui. Agora, frete econômico, 5. Mais 10. Compra assistida grátis? Mais ou menos. Alguns lugares eles cobram, outros não. Então, vamos colocar aqui só mais 5 e cupom de desconto. Nada. Então, a nota deles aqui, ó, deu 55.5. Então, eu vou pegar aqui. 55.5 é a nota da O S-Closer. E acabou ficando um pouco atrás da Zip4Me. Vamos pegar o Backshadow agora. Vamos pegar aqui, ó. 7,4 mais 23, porque tem 233.000 visitas no último mês. Mais 23. Mais taxa zero? Sim. Mais 10. Mais frete econômico? Sim. Sim também, mais 10. Compra assistida aqui também. É o Getchoyo, ó. Tem sim. Então, mais 10. E aqui no cupom de desconto ele não tem. Então, a nota deles aqui deu 60,4. Então, eu vou colocar aqui 60,4. Vamos pegar agora a Go Box. Usa 6,7. Opa, deixa eu tirar tudo aqui. 6,7 aqui, ó. Do reclame aqui. Mais 13 ali do tanto de visitas. Mais 10 aqui da taxa zero. Mais 10 do frete econômico. Mais compra assistida grátis. Não. Então, não tem nota aqui. Aqui no cupom de desconto também não tem nota. Então, ficou como nota 39,7. Então, aqui, ó. 39,7. Ficou a dos tops aqui. Ela foi que ficou por último. Agora, vamos pegar aqui, ó. A Box for World. Box for World não teve nota de reclame aqui. Nada. Aqui teve 7,7 mil no último mês. Então, vamos colocar uma nota de 7 aqui. Mais taxa zero. Está no estado que não tem imposto americano. Não. Então, não ganha nota. Na verdade, perde 10 aqui. Fica um saldo menos 3. Frete econômico. Sim. Então, mais 10 aqui no frete econômico. Compra assistida grátis. Sim. Então, vai ganhar mais 10. E cupom de desconto. Não. Então, ficou com uma nota aqui de 17. Vamos para o próximo aqui. Vamos correr. Vamos correr. Shopping fãs. Zero também aqui de reclama aqui. 9,6. Então, 9 aqui de visita. Mais 10 aqui do taxa zero. Mais frete econômico. Mais 10 também. Compra assistida grátis. Sim. Mais 10 também. E ficou com uma nota aqui de 39. Então, vamos pegar aqui. 39. Vamos para aqui o entre agora. Vamos zerar aqui. Reclama aqui nada. 32 mil de visita. Então, a cada 10 mil ganha 1. Então, é 3 de nota. Mais 10 aqui do taxa zero. Mais 10 também do frete econômico. Mais 10 também do compra assistida grátis. E não tem cupom de desconto. Então, ficou com uma nota aqui de 33. 1 e 3. Então, olhando aqui agora a nota final. Somando todos esses fatores aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 fatores. Se a gente fosse considerar somente o número de visitantes. A US Closer ganharia sobrando. Sobrando, porque tem uma média de 436 mil visitas. 436 mil acessos no site dele. Mas, somando todas essas opções aqui. Ele não ficou em primeiro. O primeiro aqui ficou com uma zip for me. Então, vou colocar aqui um preenchimento. Vou colocar um verdinho ali. Em segundo aqui, ficou aí o Get to You com 60,4 pontos. Eu vou colocar aqui um laranjadinho aqui. Com uma segunda posição. E em terceiro aqui, completando o nosso bode. Ficou a US Closer. Eu vou colocar aqui. Que cor que eu vou colocar aqui? Vou colocar um rosinha aqui. Com uma terceira posição. Então, eu vou pegar aqui no texto. Vou puxar o teto para cá. Vou colocar aqui. 1. Eu vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui. Como 2. E vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui. Como 3. Então, ficou assim. Zip for me como o primeiro. Como o melhor redirecionador de encomendas hoje do mercado. Ficou em segundo aqui. A You Get to You. E ficou também a US Closer. A US Closer só não pegou o primeiro lugar aqui na nossa lista. Porque ela não está no estado livre de imposto americano. E isso é muito. Mas muito importante. Se ela estivesse no estado livre de imposto. Ela seria a líder aqui com muitas sobras. E completando aqui. A Go Box Us aqui. Ficou em quarto lugar. Em quinto lugar. A Shop Fans. Daí depois em sexto. Aqui. A Q Entry. E a Box For Word. Ficou no último lugar aqui. Com 17 pontos. Lembrando que todas essas opções aqui. Foram do Tier List que eu fiz. Entre os tops do mercado. E os grandes do mercado. Todos os links também. Desses redirecionadores. Vão estar aqui na descrição. E você pode clicar. Fazer um cadastro. Conhecer o site de todos eles. Caso você queira dar uma bisoiada lá. Dar uma olhada. E conhecer eles um pouco mais a fundo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Você não concorda? Lembrando que existe um critério prático. São seis números. Para a gente conseguir eleger. A Zip4Me aqui como o primeiro. Mas colocando esses critérios técnicos. A Zip4Me ficou em primeiro lugar. Só você utilizar esse cupom de desconto. Que está aqui. Faz o cadastro no link aqui na descrição. Também. Que você vai ganhar cinco dólares de desconto. No seu primeiro envio. Você concorda comigo? Você discorda? Você mudaria alguma opção aqui? Você colocaria mais algum critério técnico aqui. Para a gente discutir? Coloca aí nos comentários. Que eu quero saber a sua opinião. Se você quiser saber tudo sobre importação avançada. Aprender realmente a importação que vale a pena. A importação que faz você economizar muito. E se você quer usar da importação para ganhar dinheiro. Quanto menos você paga. Mais dinheiro você vai ter no seu bolso. Porque quanto menos você paga. Maior é a sua margem de lucro. O link do curso está aqui na descrição. Quero aproveitar aqui também para pedir o seu like. Se você está aqui comigo até agora. E não deu like ainda. Dá o like aí. Porque você ajuda bastante. Dá um joinha aí. Um gostei. Porque vai fazer o algoritmo do YouTube entender que o vídeo foi relevante para você. Se você não é inscrito no canal também. Se inscreva. Dá uma olhada nesses outros vídeos que está aqui no card. Que está na descrição também. Que eu comentei durante o vídeo. Que você vai se aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos. E vai ser muito importante e interessante para você. Beleza? Então é isso. Um abraço. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma